E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, eu trago pra vocês a minha análise em progresso de The Caligula Effect 2, o novo RPG de turno da Anis America para PS4 e Switch, disponível a partir do dia 19 de outubro. Ele é uma sequência direta do lançamento original de 2017, mas ele traz uma história independente, então, ah, não joguei o anterior, dá pra pegar esse sem maiores problemas. Há vários destaques pra gente comentar aqui, começando pela estética do jogo, que mistura uma trilha sonora em vocalóide, então aquela voz equalizada, exemplo do Hatsune Miku, um combate que traz simulação prévia das ações, então você sabe antes de comandar os personagens, o que aquilo vai fazer e a ideia é que sincronize várias habilidades em ataques conjuntos, né, então ele visa uma estratégia um pouco diferente de outros RPGs. E as secundárias, é como se eles pegassem o sistema social da série Persona e ampliassem pra vários personagens, tendo uma linha de consequências entre si. E a comparação não é por acaso, porque o roteiro traz o escritor de Persona 1 e 2, o Tadashi Satomi, e o diretor Takuya Yamanaka, que compôs a abertura do anime, de Noragami, e é membro da banda The Oral Cigarettes, que recentemente até trabalhou na abertura do Scarlet Nexus, da banda Ainanko. Então é um jogo super interessante, apesar de ele ter um orçamento mais limitado. Aqui, a ideia é dar um panorama geral desse lançamento, mas depois vocês vão ter uma review ainda em mais detalhes após eu finalizar o jogo, é claro. Queria agradecer ao pessoal da Ainz América pelo envio do código, e ao público do canal também pelo apoio a esses conteúdos. Enfim, começando pela história, o jogador assume o papel de um estudante da Academia de Tatefushi, que é localizado em um mundo digital, onde as pessoas foram enviadas pra lá por uma idol virtual chamada de Regret, com o objetivo de criar uma simulação onde essa galera não precise se arrepender dos erros do passado ou inseguranças da vida real, como se fosse um verdadeiro paraíso, entre grandes aspas, para essas pessoas. E é legal o conceito do universo, porque essa fase de escola, né, que vem desde lá da criação das pessoas, acaba sendo meio escriptada, né, você não vai precisar escolher o que você quer fazer da vida, até que você se forme, por exemplo, vá pra uma faculdade, ou busque outros caminhos completamente diferentes. Então, é uma simulação que justifica muito bem essa temática escolar, que tem um apelo pra vários JRPGs, mas aqui há toda uma base, né, na própria filosofia que o jogo quer construir. E no caso da idol que prende eles, é como se a inteligência artificial dos ídolos virtuais estivesse bem mais apurada do que o mundo real. Então, a gente tá falando aqui de um universo mais sci-fi, né, como se uma Hatsune Miku da vida pudesse controlar e ter uma vontade própria. Mas, ao mesmo tempo, talvez não seja isso, porque logo no início do jogo, se você virar pra conversar com ela, o protagonista percebe que ela tá triste, né, como se estivesse reprimindo alguma coisa, que faz total sentido com o resto das coisas que estão se desencadeando. Inclusive, o protagonista em si é naquela ideia de perspectiva, você pode escolher o nome pra ele e o sexo, né, sendo masculino ou feminino, mudando o design e a voz que você vai ouvir em algumas das cenas. Só que, no geral, é mais pra o jogador se inserir na história e não alguém que tenha tanta personalidade. Mas é legal como ele insere alguns diálogos até interessantes entre ele e outros personagens ao redor. E o plot central do jogo é desencadeado quando uma segunda idol virtual chamada de Ki aparece nesse mundo pra perturbar o equilíbrio. Então, a princípio, o Regret não sabe o que fazer quanto a ela, e meio que deixam ela explorar, achando que ela não é uma ameaça, mas ela passa a mexer com alguns personagens ali e dar uma autociência, ou pelo menos ajudar eles a saber que aquele não é o mundo real. Por exemplo, o protagonista passou a ter alguns sonhos estranhos e até começa a ver algumas anomalidades na escola, como o céu quebrando, né, que ninguém tá vendo, apenas ele, e quando ele passa a surtar, ela vai ali pra desencadear essa liberação dele, que garante poderes, que é o efeito de catarse, uma condição que vai refletir a própria alma do personagem e garantir que ele possa lutar contra os vários inimigos e desafios desse jogo. Com isso, os dois se juntam e formam um clube, Go Home, que é literalmente voltar pra casa. Essa, na verdade, é a segunda formação do grupo, que apareceu lá no primeiro jogo, né, com o objetivo parecido de sair de uma realidade diferente, só que aqui é todo um questionamento se é mais viável ficar nesse mundo ou, de fato, voltar pro mundo real, né, o grupo, inicialmente, ele não tá tão adepto a essa ideia e vai ser um questionamento pessoal de cada um, então acrescenta uma camada nesses personagens, embora eu não ache que a história é uma coisa super elaborada, mas é uma tentativa de sair de alguns clichês, pelo menos inicialmente. Por exemplo, quando você entra numa dungeon, é muito comum que você saiba quando aquele personagem vai despertar um poder, fica muito evidente por animações e coisas do tipo, mas o jogo brinca com isso, né, às vezes chega lá o vilão e interrompe sem mais nem menos, né, até porque, dependendo de quem você tá enfrentando, o cara não vai deixar o maluco ficar se explicando ali, falando várias coisas. Então é legal que não é muito barato, né, ele tenta criar a sua própria individualidade, e a própria estrutura dele de dungeons é baseado nos músicos de Obligato, que seriam súditos da Regret, né, ela é até apreciada como se fosse uma espécie de deusa, então o jogo tem, no meio desse design já individualizado, até um aspecto meio religioso, você começa numa capela e coisas do tipo, e como eles são músicos, cada dungeon vai ter músicas diferentes, e tem essa integração do combate e as faixas, né, então você tá explorando a música, vai ser apenas instrumental, entra no combate, continua a mesma música, só que agora a vocal vai aparecer. Então é uma forma muito inteligente de dar mais individualidade pra esses oponentes, ainda mais que o jogo tem uma trilha sonora fantástica, eu acho que de uns anos pra cá, talvez seja uma das melhores, né, quando você fala de vocal, que eu já vi em JRPG, eles capricharam muito, e eu acho que a direção sonora do cara do Noragami, que eu falei anteriormente, deve ter ajudado demais aqui. Dito isso, o combate do jogo é centrado em batalhas de equipe, onde o jogador tem o controle do protagonista e os seus aliados, o que até aqui é bem tradicional, aquele famoso party battle, só que o diferencial é que cada personagem vai ter uma timeline, uma linha do tempo de ações, que não são imediatas, ou seja, vai ter uma bolinha quando você usa uma habilidade, e esse cara só vai atacar quando a bolinha for atingida. Então tem algumas ações que vão aparecer apenas depois de 5 segundos, ou mais, você tem um controle de atrasar ainda mais esses ataques, pra que você sincronize com outros. Por exemplo, o protagonista vai jogar um oponente pra cima, e o aliado da party vai continuar combando com ataques a longa distância, o que tem uma vantagem, porque se o cara tá no ar, ele tá bem mais vulnerável, então o jogo privilegia isso, e você só poderia ter essa ação, caso o momento exato que as ações se conectassem fosse aquele. Só que pra não ficar muito difícil da gente entender o sistema, o jogo traz diversas prévias. Então antes de fazer qualquer ação, ele vai mostrar o que vai acontecer logo a seguir, caso aquelas variáveis sejam consideradas. Óbvio que você pode acrescentar ainda mais ações que vão alterar a simulação, então todo momento, você tá simulando o que vai acontecer dentro daquela batalha. E vocês podem até pensar que fica previsível, mas na verdade não, esse jogo valoriza muito o timing, então ele vai te punir se você calcular mal algumas ações, já que o inimigo ainda pode responder de algumas formas diferentes, dependendo da simulação que você tá fazendo. Mas é justo pra galera que quer ser mais estrategista também, então não é como se você simulasse alguma coisa, e do nada acontecesse completamente diferente. Ele cadencia bem a simulação exata em si, com esse elemento variável de gameplay pra dar uma densidade no combate, o que é bem legal. Também vale destacar que a SP tem um gerenciamento bem diferente, porque você não tem ataques que não gastam ela, e todos vão ter algum tipo de consumo, mas é possível usar uma ação que vai restaurar toda a SP em um turno só, o que pode parecer quebrado até, mas na verdade não é. Eles conseguiram balancear bem isso com outras mecânicas de especial, como é o caso do Key Jacking, que tem relação a Idol Virtual, que aparecerá na batalha pra dar alguns boosts aos personagens. Então, é como se fosse um grande estado de frenes, até muda a música do jogo, e existem vários efeitos que você vai desbloqueando de acordo com a história. Então, apesar de ter esse caráter mais experimental, é um combate bem interessante, né? Eu realmente gostei de explorar as possibilidades que ele traz, mas eu senti falta de ter algumas opções de aceleração, pra você poder simular as coisas mais rápido, ou até acelerar a batalha em si, o que é uma coisa bem comum desse gênero de jogo, mas talvez, por trabalhar com essa cadência, eles não quiseram colocar com medo de quebrar essa experiência de gameplay. Mas vamos ver, né? Se conforme a gente vai pegando mais membros da par e consegue equilibrar eles dentro de um grupo, isso acaba ficando melhor e não se torna um problema, né? Mas até um elemento mais justificável. Mas tirando isso, eu achei satisfatório. Só quero ver isso sempre escalonando com o gameplay, porque tem alguns sistemas de batalha que eles acabam enjoando em poucas horas. Quando a exploração, elas seguem um level design bem padrão de JRPG, no caso das Dungeons, mas ele é bem executado, porque você vai ter lugares pra achar itens extras, inimigos de alta dificuldade, e puzzles também, pra dar aquela quebrada, e não ser, ah, vamos batalhar, batalhar e batalhar. Mas a individualidade das que eu vi até então, é legal, porque, visualmente falando, há uma diferença entre si, então não é como se você estivesse sempre nos mesmos lugares. Mas a impressão que me passou a princípio, é que as Dungeons talvez sejam um pouco maiores do que deveriam ser. Aí eu já não sei se mais pra frente, ele consegue cadenciar melhor a estrutura narrativa, porque alguns RPGs, como ele tá te apresentando mecânica, a tendência é que ele sacrifique um pouquinho do ritmo no início. Mas em compensação, apesar de parecer longo, ele é um jogo que já te coloca na ação em poucos minutos, né? Ele não te enrola tanto pra dar liberdade. E isso é um feeling legal, principalmente pra quem não tá acostumado a ver todos aqueles diálogos quando começam a RPG de turno. O que é uma coisa fundamental pra construção de história, então não esperem que não vai ter muito diálogo, porque esse jogo vai oferecer isso, mas ainda é uma preocupação razoável pra essa galera do público de entrada, aí se acostumando, e claro, e adentrando ainda mais dentro do gênero. Também é apresentado o sistema social, onde nós temos episódios de personagem, onde cada aliado da party, ou pessoas que você conhece na escola, terão 10 episódios, e você consegue saber um pouco mais da história individual, e também desbloquear algumas vantagens. Bem nos moldes da série Persona, então não há tanta surpresa aqui, não sei se a densidade da história vai ser grande, mas por hora é slice of life, né? Vida cotidiana. E as atividades secundárias, que aí sim, ele tenta inovar, né? Que ao invés de você fazer missões individuais, eles vão juntar essas missões em um grande sistema de causalidade. Então você conversa com as pessoas, e vai abrindo histórias interdependentes, até desenvolvendo personagens muito menores, que poderiam ser facilmente NPCs de missão. Eles aparecem aí, dão um quest pra você, e vida que segue. Aqui não. Há uma interconexão. O que no primeiro jogo foi criticado, por não ser uma execução tão boa assim, só que ele é uma ideia tão legal, e que deveria ser reaproveitada, que ela volta aqui, só que com uma execução melhor, né? Então eu tô bem curioso pra ver quais são as potencialidades que ela pode trazer pro jogador. Mas é muito mais interessante ser assim, porque dá aquele sentimento do mundo ser vivo, das pessoas interagirem entre si, e apesar de você não estar no meio das histórias deles, já ter, né, todo um backstory pra essa galera, eles já faziam coisas antes, já tinham profissões antes. Enfim, eu gostei bastante. Talvez não seja a melhor execução disso aqui, mas o simples fato de ter esse cuidado maior, com linha de história, já me agrada, né, porque tem essa crítica de JRPG, que às vezes é mais voltado pra campanha principal, e aqui você traz um cuidado maior pras atividades secundárias, que às vezes o jogador vai zerar, sem fazer nenhuma, caso ele queira. Então, no geral, eu adorei o que eu vi, é mais uma bela surpresa pro ano de 2021, que tá sendo bem generoso, pra quem gosta de jogos japonês, mas não apenas isso, ele traz elementos de outros jogos, só que ele vai ter essa pegada muito única, né, toda uma identidade própria, você vai estar jogando algo diferente, que é um elemento que eu prezo, ainda mais que hoje em dia, há muito jogo que é cópia barata de um outro, e que você não sente nada jogando, ele é um título que, pode não ser a coisa mais complexa do mercado, mas você sente que é The Caligula Effect, e nada mais além disso, né, nenhum tipo de cópia genérica de Persona, por exemplo. Mas no mais é isso, muito obrigado por ver, se você não tá inscrito na Shag, se inscreve, para não perder as futuras informações de jogos de anime, e títulos orientais em geral. Um grande abraço, ficando por aqui, e até a próxima, jovens. Fui!